E fala galera, Linker aqui com mais um Mercadão da Bola pra vocês, trazendo em novas notícias aí dos times brasileiros e também do futebol europeu, galerinha. Antes de tudo aí, manos, eu queria desejar aí pra vocês, a todos, uma feliz Páscoa aí pra vocês, pra família de vocês, beleza? E mano, sem mais enrolação então, já vamos começar aqui com as notícias de hoje. Santos mira o retorno do meia, Kaique Henrique do Atlético de Madrid. Sport tem grande interesse na contratação dos atacantes Kleber, atualmente no Curitiba, e Rafael Marques, que joga pelo Cruzeiro. Inter não quer pagar, mas cogita enviar Sasha em definitivo e mais um jogador ao Santos por Zeca. Grêmio anunciou a renovação de contrato do volante Ramiro, de 24 anos, o novo vínculo será até 2021. Após demitir que RPG antes, segundo informação, o técnico Kuka é o mais novo favorito para comandar o Mengão. Inclusive, o Flamengo já procurou e negocia com o treinador. Segundo informações, o São Paulo e o Internacional devem fazer uma troca. A troca seria o meia-atacante Diego Souza pelo atacante Nico Lopes. Será, hein? Segundo informações do Fox Sports, o atacante Kaleri e o meia-ganso devem reforçar o São Paulo para continuidade do temporada 2018. Insatisfeito e brigado com o técnico, Rathen Benarfa anuncia que não continuará no PSG. Seu contrato com o clube parisiense termina em junho e o jogador ficará livre para assinar com qualquer clube. Segundo o jornal britânico, o Mourinho convenceu Bale e o atacante será o novo reforço do Manchester United. O centroavante Gabriel Jesus recusou a proposta de renovação de contrato com o City. A proposta do clube inglês era de 90 milhões de libras semanais, cerca de 420 mil reais. Já o pedido de Gabriel Jesus seria 100 milhões de libras semanais, cerca de 470 mil reais. O Manchester City tem grande interesse na contratação do Isco. O clube inglês pode oferecer até 86 milhões de euros, cerca de 352 milhões de reais. O Real Madrid também tem interesse em vender o jogador. E deu ruim aí para o Tevez, hein? Segundo o jornal Clarinho, o jogador do Boca Juniors se apresentou na quarta-feira com uma lesão misteriosa na panturrilha. O motivo da contusão seria uma pelada disputada pelo craque em um presídio na cidade de Córdoba. Tevez havia viajado ao local para visitar o irmão. De acordo com o diário Aço, o volante Marcos Loriente decidiu deixar o Real Madrid na próxima janela de transferência. Sem muito espaço, o jogador de 23 anos deve ser emprestado. Paris Saint-Germain tem a mira apontada para a Liga Italiana para reforçar sua equipe. E agora está interessado na contratação do meia Bosnia-Pianic da Juventus. Segundo Corriera de la Serra, o clube parisiense está disposto a oferecer um salário milionário de 8 milhões por temporada. Galera, e o Mercadão da Bola foi isso, cara. Um vídeo aí curtinho, tinha poucas notícias. Eu vou estar tentando trazer aí também novas notícias, curiosidades sobre o futebol. Então fiquem ligados, mano. Se você não quer perder nenhum vídeo aí sobre esses assuntos, já se inscreve aí no canal. Deixa o like se você gostou do vídeo. Ativa o sininho aqui embaixo para ser avisado sempre quando tiver um conteúdo novo aí. Eu vou ficando por aqui. Um feliz domingo a todos e eu fui!